Música Olá a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje trago-vos Moonscared, mais um jogo que está disponível no Game Pass, é um jogo indie, um jogo com um aspecto old school, de género Metroidvania, eu já joguei aqui alguns minutos, só para ver como é que o jogo se comportava, e reparem o jogo tem um ambiente muito negro, muito peculiar, e tem uma sensação de impacto que eu gosto muito, eu normalmente tenho jogado vários jogos deste género, como vocês sabem, e às vezes parece que a personagem bate nos inimigos e não sente o impacto dos ataques, e este tem esta característica, Ok Isto tem uma série de mecânicas Para apelhar os objetos, que eu sinceramente até já nem me recordo, ok, temos aqui o 10, eu devia ter jogado, eu joguei logo no lançamento do jogo e estou a gravar o vídeo uns dias depois e já não me recordo Ele tem aqui um sistema de counters muito engraçado, que funcionou muito bem pelo que eu vi, pronto, podem ver aqui o mapa, Metroidvania, vamos adicionar o mapa conforme vamos explorando, os inimigos não dão tréguas, airdrops, podem ver aqui, podemos morrer, podemos subir as plataformas de forma fácil, ok, Ganhei um achievement por alguma razão, não sei porquê, mas tudo bem, eu acho que temos que ir buscar ao sitio onde morremos, portanto, as nossas, a nossa experiência, exato, portanto, cá está mais uma vez, Não, não era isto, mas eu tenho a sensação que temos que ir buscar, não é, perdemos as nossas experiências, Vais-te a saber onde é que eu morri, não se percebe muito bem, Nobilidades especiais, eu apanhei uma delas, ok, Spite Levels, eu acabei de morrer outra vez e estou a ganhar achievements por trás, não sei por que razão, então, aqui é o sitio onde vão gastar as coisas, portanto, Lord Witchery vai consumindo Bone Powder, ok, Bone Powder é a cena que apanhamos dos inimigos, tipo os Souls, Warp, já temos aqui, já temos aqui dois sítios disponíveis no mapa, Climb Ride, Ashes, e não temos mais nada, bom, isto é só uma demonstração, pessoal, ainda não me apliquei muito neste jogo, Estas plataformas não dão, nem todas dão para subir, temos aqui o elevador, olha lá vai que está do outro lado da porta, Aqui podemos ir, o dash é muito importante, agora não tenho a certeza, quando eles brilham, qual é que é, e temos o para curar que é, bolas, vou morrer outra vez, tem que ver qual é que é o botão para, para usar a energia para curar, ok, temos esta habilidade, ah, já me lembro, Quando eles estão, piscam o vermelho, tem um sistema de counter, é muito interessante, querem ver, ataca-me, ok, este não ataca, já desistiu de mim, ok, vamos ver, então faz o ataque, tem que ser para o timing perfeito, Fazemos um ataque muito apoderoso, e temos aqui, as nossas, coisas para apanhar, queria só saber qual é que era, é isto, consumir aquela barreira de energia, penduramos aqui basicamente no tipo, Ok, recuperamos o powder, ah está, quem joga só sabe o que é que é isto, a jogabilidade deixou o game cabelo, mas eu estou aqui um bocadinho porque eu já não jogo, isto convém, vão ver, bloqueei o ataque do inimigo, Aquele leão, não dá para partir isto, ok, então, não serve para nada, ok, alguém está para ali a ressonar, Special Attack, esta era a mensagem que ao bocado se dizia, Convém usar muito o Strive, ok, e obviamente para defender, Malta, o jogo está impecável, para quem gosta deste género, jogos 2D, tipo Metroidvania, tipo não, ao género, Os inimigos são fortes, enfim, Ainda está fechado, aqui está fechado, A passagem é bastante ágil, O que é que este aqui são mais rígidos de matar? Bastante forte, Bastante forte, Bola, O que é que é de noob tão de counter? Mas pronto. Ok, parar aqui. Tem que saber quando é que há de aplicar o counter e o... Aqui não dá para ir para ali, Mas é engraçado que não, Spite Menu, Cure, Rebate, Posso escolher uma das duas, Critical, ok, Não serve para nada, não posso ir para cima, Isto também não dá, para abrir, Estranho. Então vamos para ali, Vamos para a esquerda. Portal. Quando eles piscam o vermelho, Podem fazer o counter. Ok. Se quiserem, se não, esquivam-se. Mas, pelo menos, é um jogo a informar que está a haver um ataque. Há um airdrop, Ou seja, que cai da plataforma, Um ataque ao mesmo tempo. Ok. Tornar-me aqui um bocadinho. Isto é um salto muito grande, para assinar. Ué, ué. Um pequeno beidinha. Não tenho energia para gastar. Com certeza que, um salto e uma... E ele deixa atordoados os inimigos. Deixa atordoados os inimigos, e ainda faz um... Um encontrão. O que é isto? A alavanca. Isto foi o que eu ativei para vir aqui. Certo? Vou voltar tudo de trás. Isto é outro portal. Isto era o primeiro. O que eu devia ter de encontrar era uma solução para vir ali. Dark Mirror. Vamos ver. Vamos ver. Ele faz este... Este... Redupear com a espada. Este ataque. Healing. Pronto. Eu voltei ao início do jogo basicamente. Vamos ver aqui o mapa. Até já posso andar ali. Mas pronto. O objectivo era mesmo mostrar-vos ambiente, gameplay. Eu não mais que isso. Até posso ir agora à boleia. E fazer um ROP para outro sítio. Nas Utskirts. Pode ser aqui. E pronto. Olha cá. Elevador. Mais outra vez. Mesmo sítio, mas pronto. Oh, bolas. Muito atrasado. Bem. Este ataque foi brutal. O nosso ataque não tenho muita energia. Oi. Não atinei com o timing. Malta. Vamos chegar por aqui neste vídeo. Moon Scares. Se está disponível no Game Pass. Podem procurá-lo noutras plataformas. Muito interessante para quem gosta deste jogo. Obviamente não é com esta pressão de eu estar aqui a gravar o vídeo. Mas. Joguem para quem gosta de Metroidvania. Podem ver aqui o mapa. Habilidades. Tem obviamente. O típico. Isto é árvore de habilidades. Como podem ver também. É gigantesca. A personagem. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem um like para acompanhar este vídeo. E nos vemos no próximo. Um grande abraço. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.